é toque caga cagandar olha com sucesso 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 eu vou te oferecer uma coisa em nome do marinho quando estiver no jogo digam tu vais oferecer uma coisa à tua sogra vou comprar uma coisa para ela no teu nome eu... eu... oh marinho a minha mãe está falando contigo olha Alta tá bom já foste então então se tratas mal da filha ela lhe dá-te nos cornos para o que é que vós nos cornos? o que? o que é que faz ai? eles fazem muito barulho eles têm que me entender isso eu não quero essa alzada toda aqui na minha casa alfoderado chupa eu não estou a ouvir o jogo eu não estou a ouvir o jogo, hein? eu não quero colocar os mocos mas eu estou esperando alguns agora uma chance de conseguir um pouco de width para este ataque ele tem que jogar bem ele tem que jogar ele tem que jogar ele tem que jogar é um esforço decente com bastante estingue sim, não muito longe ele realmente fez visitar, não é? eu estou a gravar eu estou a gravar não é? eu estou a gravar eu estou a gravar eu estou a gravar é tipo Ele está fora Esquipate Trying so hard To make the opening there Nearly That's an easy cut out For the opposition Saw the pass coming In goes the cross Didn't want to take the extra touch Just volleyed it Ten out of ten for college there Hey But out Still got a bit to do But this is promising Dickerson They're taking up their positions now To deal with this corner When it comes in Corner swung in It was a promising situation They could have made more of that It's got the technique to Do with press Anticipated the direction of the pass And was able to intervene I was able to make a good interception Ross, Ross, he didn't pass by me I was able to go there Look at him They spread it out wide here The chance to get some width into this attack Well they've got a set piece special And this might just suit him I think there will be plenty of time added on the Should be plenty of time added on the Look, there will be plenty of time added on the Look, there will be plenty of time added on the Because this is the time of wasting Well, the home team He was curiously pointing to his watch It's not gonna be able to change, by the way It's not gonna be able to change I'm not gonna be able to change Sorry boys The manager calling for the press But he's still got the ball Well there's one for him to chase him behind Oh, but he's been able to change I've never seen the ball 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 I saw that coming and intercepted Really trying to use the full width of the pitch here To make some progress And they've got the opposition on the back foot With this break They're coming at them with numbers Daniel That's a brilliant challenge What? What? Daniel Read the intentions Bye 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 I can't do the back I can't do the back Now, Phil Disappointed By their own performance so far Certainly the manager down there is quite animated Trying to get them going Bye Bye Where are four of us? A key A key Good A key A key A key Porça, eu vou pôr para o lado. Porça, tá? Na outra! e agora está terminando e agora está chegando a yellow card e você pode ver que ele tinha visto mas ele queria dar a chance e aí 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 bom ah 2 3 2 3 e que não garra garra e aí e aí e aí Opa, domina a bola, se inciutas. Que punta. Que punta. Opa, pode ir para. Pode ir para. Pode ir para. Não. Não, pode ir para. Podem parar. Não. Deve-me a ouvir. Ouvir. E tu também. Aqui eu não estou a brincar, ouviste? Não estou a jogar, não estás a ver? É, estão-se a brincar os dois agora, outra vez. É o meu afilhado, o meu afilhado e o meu pequenito, o Tiaguinho. O Tiago. Passa ao Tiago, da altura. O que? Não cresce? Não cresce? Cala-te! Espera mais um bocadinho que tu vais ver onde é que ela está. Vai descer mais um bocadinho, vai descer mais um bocadinho. Eu já estou com mais um bocadinho. Foda-se! Eu quero! Eu quero! Está batido! Olha! Traga outra! Traga outra! Traga outra! Traga outra, Tiago! Traga outra! Traga outra! Traga outra! Traga outra a tua casa! Não! Quando você olha as duas equipes no papel, eles não deveriam realmente estar nesse jogo. Show-me a tua mamãe! Mamãe! E a tua abelinha! Não, 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 não! Não, 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 não! Quantos? Ok. Atoque-se. Agora esta vez, sim. Não, não, não! Ai! Ataque! Tuí 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 Eu conto muito. Não, não. Eu conto um novo contraste. Não, não, não. Não, não. O que é que eu vou? Nós precisamos de um pico comando. Agora vamos a ver. Ok. Dó, dí, 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 dí. Dó, dí, dí. Olha aí, olha aí. vai para cima dele seu caninha mas está bem o que? o que? o que? O que é isso? O que é isso? O que é que tem? 3, 2, 1 3, 2, 1 AAAAAA AAAAAAAA AAAAAA Não cuspejo Não cuspejo AAAAAAA 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 Muito fácil para o golfeiro O refeiro se derrubou e deu o free kick É um pedido de jogo para dar a bola assim Muito perto e muito perto do time Talvez poderia ter feito melhor É uma escolha inusual, acho que de tentar ter o poder atrás de tão perto... Não foi para mim Aaaaah O que foi? Aaaaah Muito bom Não foi pra mim Não foi pra mim Não foi pra mim Aaaaah Não foi pra mim Não foi pra mim Hahahaha Olha o Paulo, não tenho PC, só o PS No grupo Oh Marcial, quando tu escreveste Há alguém no PC? Você fez isso É clássico Olha o Paulo Olha o Paulo L diz PC L diz PC Ah, super O Paulo, tem que ir aí Oh pera! Agora é do boneca ou é do jogador? Deixa eu dormir tia, deixa eu dormir A Keeper fazendo o seu trabalho Não ganha! Eu já estava mal a medir No meio de ver alguma coisa Wait Doom Baby Para! É Thiago É Thiago? Lambum Tem como foi A班 vai Um programa falhou A�� Sim Quero Um programa a palavra Não toca Tchou amap Tchou aنا Tchou aes Estás com o Maui e estás atendido. Vai para lá pá! É voltar atrás? Vês? É, parem quietos! Vá, 80,000! Vá, 80,000! As gente se vê, está num pro todo! Vá, 90,000! Vá! Não basta nem se você! Vá, 30,000! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa porque tu disseste que ias mudar de jogador Hã? Foda-se Mudar de jogador ou é mudar de cabelo? Foda-se Enfiar-te um pau no cu e fio para a boca ainda era fioca E aí 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 Tá louco, Dani Isso é água Fizu Fizu, Dani Olha que eu acumulava Olha aí Vai ter ele Vai ter ele Vai ter ele A tua pedra está pronta? 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 A pedra está pronta? A tua pedra está pronta? A tua pedra está pronta? A tua pedra está pronta? A 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 pedra está pronta? E aí E aí E aí E aí E aí E aí That's a really good tackle. He's cut that out well read. The shot gets blocked. And that will be a go crying. Let play go, and now it's stopped. Here comes the yellow card. You can see the advertisers had seen it, but he wanted to give the team a chance. Tente! 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 They're getting the ball forward. They need to do that. Puff, the equaliser here! Wonderful save. Really to reach out for that. That's an important clearance. He's caught the defenders a little bit of time, but not much of it because the opposition are going to hit them hard again if they can E ainda vai para o gol, rapidamente, aqui vai a cruz. Isso pode ser um momento ganhoso! O Marcel estava a encravar, a falar. E aí Oh, foderado! Queres ir à médio e direito? Então porque não? Queres ir à média mc? Veio Peraí-se um pouquinho Peraí-te fazer burro, está bem? Eu gosto de Fortnite Quando o tio acabar No Fifa Tu vais ao Fortnite Eu não gosto de Fortnite Agora não Vê televisão Eu não gosto de Fortnite Vê televisão Olha, eu tenho Fortnite Eu não gosto Vê Eu não gosto Estou Ei O que é isso? Aua Tá, estou ali a fazer coscos Hehehe 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 Hello again to you This is the Coliseum Alfonso Não, me digas depois pôr o boneco mais baixo I think the first ten minutes might tell us how this match is gonna pan out Who can gain the upper hand Who can get hold of this ball And ask all the questions Hehehe Que roxca Que roxca Que roxca Que roxca Que roxca Que roxca Daniel At E Que roxca E E Que roxca E E agora, Givé, Mendes. Looking to create an opening. Good vision here. Você viu o que ele estava tentando fazer, opening up o seu corpo, place it, mas ele tem colocado o lado, sadly, para ele. E agora, Givé, Mendes. Martial. To Siemens. It's Messi. Crisp defending there. It's a good way to nick the ball back. Quick thinking. Daniel. It's Messi. Plenty of width for the team to attack into. Teammates furious with him. Daniel. Martial. The shot's up. Got in the way. But. Saw it coming. Cut it out. Good work. Good position for the cross. Let's get it out of harm's way with the message. What's the keeper doing here? Good tackle. Well, nice. But. It's Messi. Well defended. Not just getting across. He thought quickly as well. Well, sometimes you just have to clear it like that. Safety first. Chance to go at the opposition with pace. Stopping the pass getting through with good pace of anticipation. Aguera, good vision. So, sir. Era menos, era, mais cedo, um bocadinho mais cedo. Papai, ir. Eu, 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 destas eu vejo, faço logo. Papai. Frei. Tem que sair a mais cedo. That's a turnover in play. Martial. Aguero. Great tackle. Aguero. Not being the most entertaining. And it's been very even as the possession stats bear out. Will we get to see some goals? A bit more excitement from here on in. Couldn't keep it. Referee's pointed for a free kick here. Might just try and catch the keeper unawares with a shot. Maybe hope for deflection. And the goalkeeper read the direction well. Good vision. And he shoots. Saw the direction of the pass. Oh, they're better than that. That's rather sloppy. Good defending. It's messy. Aguero. Oh, he's coming out. But. Really vital interception here. Oh, he's tripped in. Over the top. Now the possibility for a cross. Game's still level. And he's seen the shot. The goalkeeper's done well. Two minutes of added time. That's what it says on the board. I think it's a good pass. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não arrede eu aia He's gonna implement the defenders for the attack of the chase No go8 I'm sure the manager will be delighted with this fantastic teamwork so the first goal it's 1 0 Ah 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 Martial Daniel Is he in here? Oh, it's hit the post, it's still alive Well they managed to dig themselves out of a pretty deep hole then There's a great chance I thought But they're safe again Well he had a go from long range Yeah he just seemed to snatch at that Lot to do better Read that well with the interception We've reached the hour mark Half an hour to go As you can see The visitors Surely The equaliser Can't hand onto it The keeper But Some incredible goalkeeping we just saw there But he'll be wanting a bit more protection from his defence Otherwise he is going to concede I think They're looking good when they attack They're looking good when they attack Aguero And here they are Level again Heh Oh Do You You To Do Do Ah, não passou. Ah, quase. Oh, não era assim, desculpa, rodas, não era assim, não era assim não, e era. Estás a bugar. Ah, não era assim, desculpa. 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 É um bom dia para ele, é outro ótimo gol. É um bom dia para ele, um jogador que tem sido um bom dia hoje. 3-1 a score de volta, para começar o jogo. Como ele está agora, tenho que ir atrás, a ver. 3-2. Ele está o ponto. Ele está o ponto. Ok. e eles estão aqui, e eles têm ido, game over eles foram críticas hoje quando eles criaram essas oportunidades o prospecto de mais mais, 4-2 é o score é um pouco de break top performance da top equipe e eles têm enfatizado a sua superioridade com o número de gols que eles têm scornado nós estamos nos últimos minutos agora e o dia já foi castado neste jogo, realmente Martial isso é um ótimo save foi um gol, não foi, não foi? até que a equipe interveniu e aqui vem o corno bom, o cara para o lugar de perigo ele viu o olhar do outro jogador e viu o passão e o refeiro deslizou por uma última vez Tá bem Ok? Ok Tá bem